Música 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 M! E aí Quem pode ir para São Lucio? É, é uma pergunta. Se você for, você vai para São Lucio. Quem pode ir para São Lucio? Quem pode ir para São Lucio? É um pedaço, é um pedaço. 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 É um pedaço e a lei. A metaje de setemilho. É um pedaço. Só para cima. É uma pedaço. É um pedaço. Está compondo. Não. Estão! Mas são as caixas da máquina, senão eu não vou mais, vou deixar você dar as caixas da máquina, depois nós perdemos aqui, alguém vai encontrar Me toca prender o traguer e andar a casa não tenho dúvidas que isso acontecia assim, você teria semeu de 10 milhões mas você tem visto que o que ele fazia, mas depois fazia assim, eu sei que fazia assim mas nada, tanto chega, não se preocupe, chega viva